Olá, boa tarde a todos, meu nome é Jordana Mota, sou nutricionista e hoje vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os inquéritos alimentares e como a gente pode utilizar eles, como a gente pode diferenciar qual que é a melhor forma de a gente escolher o nosso inquérito que a gente vai usar na nossa prática de dietoterápica, no nosso atendimento, ok? Quais são os principais instrumentos aplicados na prática clínica e como que eles são diferenciados? Primeiro, o conceito, né? O inquérito dietético, ele é um conjunto de procedimentos metodológicos, né? Então, métodos, técnicas e instrumentos que vão ser utilizados para obtenção de informações que essas informações, elas podem ser quantitativas, então quando a gente fala algo quantitativo, a gente pode mensurar a gente pode contar, então a gente vai ter que usar uma ferramenta para análise quantitativa também que geralmente são as recomendações nutricionais, por exemplo, o RDA, né? Que é o mais, vamos dizer assim, mais reconhecidamente utilizado internacionalmente, né? Nós temos o RDA e o EAR, depois eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre os dois, tá? E também avaliação qualitativa sobre o consumo alimentar. Quando eu falo da questão qualitativa, já é um pouco diferente, eu não vou quantificar, mas eu vou qualificar essa dieta. Como que é o hábito alimentar, né? Quais são, a gente fala um pouco da questão dos alimentos que podem apresentar risco e aqueles que são protetivos, tá? E esse inquérito, ele pode ser utilizado tanto para indivíduos como para a população, para pesquisas e para amostragem, para caracterizar, por exemplo, o hábito de uma população. Não só como caracterizar, mas também avaliar as mudanças que acontecem em um país, por exemplo, as tendências, né? Da alimentação de uma população. Então o objetivo é a é a obtenção de informações sobre a qualidade da dieta ou dos alimentos consumidos. Então isso aqui é importante a gente falar. Mesmo quando eu utilizo métodos que são capazes de identificar a quantidade dos micronutrientes, dos nutrientes, eu também estou objetivando avaliar a qualidade da dieta, né? E quando eu uso os métodos que são qualitativos, eu já estou avaliando aquele hábito alimentar e a qualidade dos alimentos que são consumidos, tá? O que possibilita a identificação de padrões alimentares e hábitos alimentares. Também das principais técnicas dietéticas utilizadas por uma população, principais culinárias, né? Receitas, padrões, características da alimentação, tanto de um indivíduo como de uma coletividade. Então, nesse cenário, por que estudarmos e falarmos dos inquéritos dietéticos, dos métodos de inquérito dietéticos? Porque a análise do consumo alimentar, ela tem um papel decisivo, né? Tanto quando eu vou avaliar um indivíduo, como eu vou avaliar um grupo, quando eu vou avaliar uma população ou um país. Ou a própria tendência mundial de alteração da composição corporal, eu preciso saber o que que tá acontecendo, o que que tem de diferente, né? E aí, não vai se restringir também apenas a mera quantificação dos nutrientes que são consumidos, mas é identificar um padrão e a qualidade dos alimentos consumidos. E ao contrário, então, esses métodos, eles vão buscar, em conjunto com o paciente, com o indivíduo que tá sendo avaliado, a identificação dos determinantes. E esses determinantes da alimentação, que vão ser buscados nos diferentes métodos de inquérito dietético, ou quando eu compilo, quando eu utilizo mais de um método ao mesmo tempo, vai ter tanto avaliação dos determinantes demográficos, porque a gente sabe que a alimentação, ela não é influenciada apenas pelo hábito do dia a dia dessa paciente. Ela tem a questão dos hábitos demográficos, o estilo de vida, hábitos sociais, hábitos culturais, padrões de vidas ambientais, né? Por exemplo, o acesso, quanto é difícil ter acesso a esse alimento, não questão de dificuldade apenas financeira, né? Mas também de achar aquele alimento. Um exemplo, quando a gente mora fora por um tempo, a gente percebe como alguns alimentos são muito difíceis de achar fora do país. Por exemplo, eu amo quiabo, mas é muito difícil a gente achar quiabo fora do país. Então, é importante a gente fazer todas as avaliações para tentar fazer uma orientação adequada e também para a questão de fazer uma, vamos dizer assim, uma adaptação nessa realidade, né? Para que sejam estabelecidos planos alimentares mais adequados à realidade, o que resultará em melhor adesão ao tratamento nutricional e também o acompanhamento do paciente. Tanto quando a gente fala muito da questão que hoje a gente tem mudado muito o atendimento, por exemplo, online, né? Então, a gente precisa ter um método de inquérito alimentar muito eficaz, já que a gente não está face a face com aquele paciente. Ou você pode estar em um país e esse paciente está em outro. Então, isso tudo, o método de inquérito, ele vai te ajudar como uma ferramenta importante para avaliação do estado nutricional. Então, o objetivo, ele é uma forma, um método de inquérito dietético, ele é uma forma de avaliação nutricional desse paciente, principalmente em relação ao consumo, né? De micronutrientes, por exemplo, ao padrão, aos possíveis riscos que esse paciente está exposto. O objetivo também de conhecer o consumo dietético, tanto qualitativa como quantitativa, de um indivíduo ou uma população. Investigar a participação dos nutrientes na manutenção de saúde e, consequentemente, na prevenção de doenças e também na... quando tem um paciente já tem ou uma população já tem uma morbidade, por exemplo, uma doença crônica que está acontecendo e que está aumentando, por exemplo, a prevalência na população. E estudar a relação entre a alimentação e a doença, tá? Quando a gente fala em nível de pesquisa. Como eu posso... Há outros objetivos, né? Avaliar a eficiência das intervenções que foram realizadas. Então, se eu estou no consultório e estou avaliando, estou acompanhando o paciente, é muito importante que eu faça uma avaliação inicial, que tem que ser muito detalhada, mas esses também vão ser instrumentos que eu vou usar no meu dia a dia. Quando eu preciso ver se realmente o objetivo, o plano que foi traçado com o meu paciente, ele está sendo eficaz ou se você precisa de alguma mudança específica, tá? Identificar indivíduos ou grupos em risco nutricional. Os inquéritos, eles são importantes na questão da vigilância alimentar e nutricional. Por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, que é muito realizada no Brasil, tem inquéritos dietéticos que são realizados. Muitas vezes, o método de inquérito, ele pode ser especificamente desenhado para isso, né? Para monitorar tendências, tanto em indivíduos, grupos ou população. Promover também é uma forma de promover a educação alimentar. Então, primeiro eu traço, por exemplo, em grupos. Vou trabalhar em um grupo de educação alimentar e nutricional. A primeira ferramenta que eu tenho que usar é o meu método de inquérito dietético, para depois eu conseguir perceber o que eu preciso trabalhar mais para poder trabalhar a educação alimentar. Planejar e avaliar políticas públicas. Então, foi feita uma política pública para, por exemplo, para a promoção da alimentação saudável. Então, eu faço uma avaliação precoce, antes da implementação e depois de um tempo para eu avaliar se teve algum resultado dessa política pública no meu público avaliado. E aí, o próximo passo. Se eu sei quais são os objetivos, quando eu vou usar o meu método de inquérito, eu tenho que saber como que eu vou escolher esse método. Primeiro, eu vou ter que entender a finalidade e o objetivo da minha investigação. Vai ser melhor, então, depois que eu avaliei, entendi minha finalidade, meu objetivo, qual método vai ser melhor? Vai ser aquele que vai ter uma avaliação quantitativa da ingestão de nutrientes? Ou vai ser melhor eu utilizar com esse grupo, com esse, vai depender da idade, do objetivo também, uma avaliação apenas dos grupos alimentares? Ou não, eu quero fazer uma avaliação do padrão alimentar daquele indivíduo ou população? Ou, eu vou também, além de, primeiro, de eu entender qual que é a finalidade, qual que é o meu objetivo primordial quando eu decido utilizar o método. Segundo, conhecer o público-alvo. Então, o estado geral. Quais são as doenças prévias, as doenças atuais, o estado nutricional. Por isso, quando a gente faz uma avaliação de inquérito dietético, geralmente vem junto com uma anamnese socioeconômica e também uma anamnese de nível educacional, o estado geral daquele paciente, história platológica preguiça, nível educacional, evolução da condição clínica, necessidade de acompanhamento. Outra questão que eu tenho que pensar muito no momento que eu vou é descobrir qual vai ser o melhor método. Eu preciso reconhecer quais são os meus recursos disponíveis. É bom eu sentir do paciente. Até que momento ele está confiável, que ele está confortável quando ele não está cansado do método que eu escolhi. E se eu vou trabalhar com o estudo, eu preciso saber qual é o tipo de estudo que eu vou desenvolver e qual é, em média, o nível educacional da população que eu vou avaliar. Então, eu vou escolher o método. Então, como eu falei, primeiro passo, objetivo. Depois, eu vou definir se eu vou usar apenas um inquérito ou não. Eu vou usar mais de um. Qual que é o meu objetivo? E eu vou escolher, então, com isso tudo, o método que vai ser mais adequado para a situação conforme os objetivos que eu estabeleci. E aí, isso também vai ser necessário para eu pensar o método que eu estou escolhendo vai ser suficiente para responder esse objetivo, mas também ele é válido para responder esse objetivo? Ele é possível de ser reproduzido? Por exemplo, quando eu falo principalmente em nível de pesquisa, outra coisa, o que pode influenciar também o método? A capacidade de reprodutibilidade. Então, vai depender da experiência do profissional e também do nível de aceitabilidade do paciente, a habilidade e cooperação daquele paciente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar uma entrevista muito extensiva e cansativa. E aí, na prática clínica, o que a gente tem que ver? A avaliação do consumo alimentar é realizada para fornecer subsídios para o desenvolvimento e implementação de planos nutricionais. Então, esse é o principal objetivo na prática clínica. E sempre eu falo em planos nutricionais, tanto que quando eu falo no ambiente do consultório ou quando eu vou até a casa do paciente para atender esse paciente ou quando eu também estou em nível hospitalar. Então, paciente internado ou ambulatorial. Paciente que em nível hospitalar, eu falo, o paciente foi hospitalizado, teve algo que eu preciso acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Todos os momentos eu vou falar em um plano nutricional. Ele vai mudar conforme esses estágios vão mudando. Então, quando eu falo em plano nutricional curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tudo isso eu tenho que ter, eu como nutricionista, tenho que ter a capacidade de estabelecer e o paciente tem que fazer parte também desse plano, desse objetivo. É importante a gente incluir esse paciente. E deve entregar um protocolo de atendimento para avaliação nutricional. Como eu falei, é uma parte da avaliação nutricional. Cujo objetivo deve ser o de estimar se a injeção de alimentos está adequada ou inadequada. E essa estimativa, se ela está adequada ou inadequada, geralmente a gente tem os padrões de avaliar. Que geralmente, quando eu falo, quando eu vou fazer uma recomendação, eu vou usar o RDA. E quando eu vou fazer uma avaliação em nível populacional, eu posso usar o RDA ou o EAR. A estimativa, sempre que a gente usa o RDA. E identificar também hábitos inadequados. Hoje, após a publicação do novo guia alimentar, a gente tem falado muito da questão dos grupos alimentares. Então, o consumo elevado de alimentos ultraprocessados, em detrimento do menor consumo dos alimentos minimamente processados, ou preparações colunares, ou alimentos in natura. Mas, para a gente fazer essa avaliação qualitativa, não quer dizer que a gente não precise fazer uma avaliação quantitativa. Principalmente quando a gente fala em nível individual. Porque aí a gente vai conseguir identificar esses hábitos inadequados e a ingestão excessiva de alimentos com pobre conteúdo nutricional. Quando eu falo da qualidade. Mas, eu vou ter que fazer também uma avaliação da quantidade de micronutrientes, por exemplo, que estão sendo consumidos. Primeiro, então, eu vou fazer uma análise da história clínica do paciente. Posteriormente, com todos os detalhes, se isso aqui é o nutricionista, ele tem que ser capaz de montar de acordo com o perfil mesmo do paciente que ele atende. A história dietética. É muito importante na história dietética eu incluir o método de inquérito, mas eu também tenho que avaliar o hábito intestinal. É importante quando eu falo um paciente que chega no consultório com um... Quando a gente faz a avaliação clínica e a gente descobre que ele tem uma patologia prévia ou que foi recém-diagnosticada, a gente saber a interação com as drogas que ele utiliza, dos possíveis nutrientes que existe essa interação, tá? História psicossocial, história de dietas anteriores, de alterações no comportamento alimentar e, por último, mas não menos importante, antropometria e bioquímica. Tudo isso vai auxiliar na nossa história clínica do paciente. Então, a história, só para deixar claro, os instrumentos, os métodos de inquérito dietético, eles vão entrar dentro da história dietética, tá? E aí, quando eu vou pensar em escolher, primeiro tem uma classificação prévia desses métodos, né? Eles podem ser classificados como prospectivos. Os métodos de inquérito prospectivos, o que eles fazem? Eles registram informações recentes. Então, quando eu escolho um método, por exemplo, o recordatório de 24 horas, o registro alimentar diário, o registro do peso dos alimentos, eu geralmente estou usando métodos que vão ser capazes de esclarecer os hábitos recentes desse paciente, né? Então, estão associados à dieta atual, com a média do consumo alimentar em um curto período de tempo corrente atual, tá bom? Então, em relação, por exemplo, a pesquisa de orçamento familiar, POF, ela faz uma pesquisa naquele momento. Então, é uma forma, né, bem estruturada para avaliar o consumo atual. E aí, a outra classificação que nós temos é quanto os métodos de inquéritos retrospectivos, que está relacionados à temporalidade, colhem a informação do passado imediato ou em longo prazo, e estão associados com a dieta habitual, ou seja, com o consumo padrão que o indivíduo mantém numa rotina, em um período de tempo prolongado. Por exemplo, o questionário de frequência alimentar, a história dietética que o paciente vai anotando como se fosse um diário, e a gente pode agregar outras perguntas aí, e recordatórios periódicos de 24 horas. Geralmente, quando a gente fala de uma história retrospectiva, que é quando a gente quer avaliar uma dieta habitual, o melhor é que a gente faça uma avaliação utilizando mais de um método, tá? E a outra forma de classificação é em relação à quantitativa, né, uma ferramenta quantitativa, quando ocorre a avaliação do consumo de nutrientes, e vai requerendo informações sobre a ingestão, e é posterior à comparação, então, primeiro eu pego a medida caseira, tá lá, os horários e tudo mais, depois eu vou quantificar, vou transformar em gramas, ou miligramas, ou ml, uma unidade de medida, pra depois eu vou comparar, vou transformar em unidades quantificadas, e aí eu vou poder comparar os valores obtidos com as necessidades individuais, R, D, A, R, E, A, R. E aí, essa comparação, ela vai ser em relação à ingestão, né, em relação à ingestão de micronutrientes. Os dados devem refletir a dieta habitual, uma vez que os efeitos da ingestão inadequada surgem somente após uma exposição prolongada a uma situação de risco alimentar. Então, mesmo quando eu falo em uma avaliação quantitativa, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque eu não posso dizer que tem uma associação, né, porque eu deveria avaliar essa paciente por muito tempo, então esse é um cuidado que a gente tem que ter em relação aos estudos, né, de avaliação de consumo alimentar. Eu já fiz estudo e é muito difícil a gente achar realmente uma causalidade. Muitas vezes a gente não encontra uma causalidade, uma relação por causa dessa dificuldade que a gente não consegue estabelecer, tá, porque é uma exposição muito prolongada, exige uma avaliação muito delicada. Então, eu não posso dizer que é uma ligação direta, né, mas existe uma provável exposição, e essa exposição prolongada tem que ser investigada com maior detalhe, né. Então, os tipos de métodos que são quantitativos, o recordatório de 24 horas, o registro alimentar, né, o diário alimentar, e o registro do peso dos alimentos. Quando eu falo de uma avaliação qualitativa, eu vou avaliar, então, os alimentos ou grupos alimentares, que os principais métodos é a história alimentar e o questionário de frequência alimentar. E o método, ele vai ser capaz de identificar alimentos ou grupos, tá. Toda vez que a gente tem um questionário de frequência alimentar, ele sempre foi validado para uma população. Então, por exemplo, a gente tem um questionário de frequência alimentar específico, por exemplo, utilizado para câncer, por exemplo, né. E assim vai. Ele foi previamente testado, tá bom? Então, a gente sempre tem que buscar qual que é o instrumento mais próximo daquela população que nós vamos avaliar. E ele, então, vai avaliar um padrão, possível padrão alimentar daquele paciente. Caracterizando os comportamentos de risco para o desenvolvimento de doenças em longo prazo. E aí, eu vou falar um pouquinho, né, da descrição dos principais métodos que nós temos até hoje na literatura de inquérito dietético. Então, o primeiro recordatório alimentar de 24 horas, que é o que a gente mais utiliza no consultório e também é uma ferramenta muito utilizada nas pesquisas clínicas, tá. Primeiro, eu vou... Para que ele segue? Eu vou definir e quantificar todos os alimentos e bebidas que foram ingeridos no período anterior à entrevista. Geralmente, em um prazo de 24 horas precedentes ou, mais comumente, no dia anterior. Então, eu vou usar perguntas facilitadoras. Por exemplo, Ah, que hora que a senhora acordou? O momento que a senhora acordou, o que a senhora fez? A senhora costuma tomar o café da manhã? E tal, tal, tal. Que horas que a senhora foi dormir? Qual horário foi a primeira refeição? Qual horário foi a última refeição? Entre essa refeição e outra, a senhora beliscou? É que horário a senhora chegou do trabalho? Foi ao trabalho? Foi para a escola? Voltou da escola? Foi para a creche? A senhora costuma comer fora de casa? O lanche da escola? O lanche da tarde foi realizado onde? Atividades realizadas, por exemplo, no final de semana? Para puxar o gancho para a paciente conseguir lembrar o que ela comeu. Porque é muito difícil. Muitos alimentos, eles podem ser perdidos se a gente não conseguir estabelecer uma boa comunicação com o paciente e conseguir fazer com que ele lembre, que ele recorde, tá? Porque é difícil. Qualidade da informação coletada quando eu utilizo o recordatório de 24 horas? Ele vai depender da memória e da cooperação do paciente. Então, por exemplo, um paciente idoso pode ter uma dificuldade maior, um paciente com dificuldade cognitiva, uma criança pode ter dificuldade. Então, a gente tem que sempre pensar no método que vai ser utilizado. Quando eu posso ter uma dificuldade na relação do entendimento do paciente, da necessidade dele quantificar e detalhar da melhor maneira possível, por exemplo, o tamanho, o volume, porção, o tipo, tight, light. Às vezes, não é que ele não sabe, que ele não quer cooperar, porque ele realmente não lembra, não guardou essa informação. A habilidade de recordar, que vai ser muito, como é que fala, decorrente da idade, pode variar de acordo da idade, ele é recomendado a partir de 12, 13 anos, do sexo, escolaridade, deficiência cognitiva. Engraçado que o sexo feminino tem mais dificuldade para lembrar vários estudos de monstro do que o sexo masculino. Capacidade do profissional em estabelecer um canal de comunicação do qual se obtenha conhecimento por meio do diálogo. Às vezes, o profissional tem até uma boa experiência, é formada há muitos anos, mas com aquele paciente, ele não conseguiu estabelecer um bom vínculo. Então, é muito importante que o profissional, ele tente estabelecer, deixar o paciente relaxado, estabelecer um bom vínculo, e não delongar muito em relação à prática mesmo, em relação à condução do método de inquérito. É importante que, em todos os métodos, na verdade, não só no recordatório de 24 horas, é necessário que o entrevistador tenha preconhecimento dos costumes e hábitos da comunidade, e tenha muito respeito em atitudes neutras. Não pode induzir ou fazer caras e bocas porque o paciente, por exemplo, consumiu uma Coca-Cola de manhã, uma tarde, uma noite. Enfim. Então, um refrigerante na base de cola. Então, a gente não pode interferir porque isso pode fazer com que ele não fale a verdade mais. Podemos utilizar como ferramentas para os facilitadores álbuns de fotografia, modelos tridimensionais de alimentos, medidas caseiras, tabelas de medidas caseiras e embalagens de diferentes marcas para ajudar. Muitas vezes, um álbum seriado que o próprio profissional pode fazer com diferentes embalagens pode ajudar bastante. Vantagem é de rápida aplicação, imediato período de recordação, então diminui viés de memória, a dieta atual, estimula a dieta atual e estimula valores absolutos ou relativos à injeção de energia e de nutrientes. O paciente não precisa ser alfabatizado, mas ele precisa ter uma boa capacidade cognitiva. É um método que menos propicia alteração no comportamento alimentar, porque ele já realizou a refeição, então ele não vai mudar. Limitações. Memória para identificação e planificação do tamanho das porções. Requer treinamento do investigador. Depende da capacidade de entendimento, do humor do entrevistado e do entrevistador no momento, do nível de atenção, compreensão da importância dessas informações, então isso cabe ao profissional falar, olha, eu preciso que seja o mais detalhado possível, porque isso vai ser essencial no seu tratamento. Frequência da exposição do paciente a essa ferramenta. Um único dia não representa a ingestão habitual, então, geralmente a gente faz uma avaliação a gente recomenda de no mínimo três dias não consecutivos, sendo pelo menos um no final de semana, por causa da elevada variabilidade da ingestão alimentar que todos nós apresentamos, tá? Bebidas beliscadas e lanches tendem a ser omitidos, esquecidos mesmo, então por isso que a gente tem que conduzir e perguntar o mais detalhadamente possível. Registro alimentar ou diário alimentar é mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é que o próprio paciente vai fazer essa avaliação, tá? E aí a questão maior aqui é a dificuldade do paciente fazer um registro detalhado, tá? Muitas vezes também pode esquecer, né, quando vai pra fora de casa. O ideal é que o registro tem que ser feito de três a sete dias, né, sendo dias alternados, para que seja possível avaliar a ingestão habitual, sem induzir modificações no hábito alimentar, porque se for um período muito prolongado, pode sim alterar a alimentação desse paciente. Algumas vezes para pesquisas, por exemplo, ou às vezes quando a gente precisa fazer uma dieta bem restrita com um paciente com muitas limitações, muitas doenças, né, necessário fazer uma avaliação muito detalhada, a gente pode utilizar a balança, né, mas tem um consumo muito elevado, precisa de, essa balança estar muito bem calibrada, e pode também modificar os hábitos alimentares. Um nível de consultório, dependente do paciente, às vezes com pacientes muito compulsivos, isso o nutricionista vai sentir, né, de acordo com o paciente, pode ser muito, muito útil é a utilização em vez da pesagem do diário com fotos, né. A qualidade da informação coletada também vai depender gigantemente do grau de envolvimento e também do grau de entendimento do paciente, como que esse paciente foi treinado, quando é o peso, tem que ter uma calibração da balança muito boa, a questão de períodos maiores, né, que podem alterar, né, o consumo alimentar, diminui bastante o viés de memória, né, quando, porque é registrado na mesma hora, qualidade dos detalhes, tem, o paciente, ele tem que entender que tem que ser detalhado, né, nome da preparação, tem que ser anotado os detalhes, se foi adicionado açúcar ou não, se tinha óleo, se tinha molho, se era diet, se era light, se consumiu com açúcar, por exemplo, a bebida, né, muitas vezes pode esquecer do consumo de bebida, então tem que ter, o paciente tem que entender que tem que ser detalhado. Ferramentas facilitadoras, a gente pode utilizar a balança, máquina fotográfica ou celular, tabelas de medida caseira, treinamento prévio com medidas caseiras, marcas, modelos tridimensionais de alimentos e também embalagens. Então, assim, a diferença básica é o recordatório de 24 horas, o nutricionista vai fazer, vai falar, vai ter uma entrevista com o paciente para ele responder no recordatório, no registro alimentar, o paciente que vai fazer o próprio registro, né, ou pode ser também pesando esses alimentos ou tirando foto e o diário alimentar é quando são um período maior de mais ou menos uns 7 dias. não depende da memória, então, é uma grande vantagem, né, os alimentos são anotados no momento do consumo, mas requer disciplina, né, proporciona maior acuraça e precisão quantitativa dos alimentos quando o paciente ele é treinado, identifica tipos de alimentos, preparações, horários, intervalos entre as refeições e vai avaliar o consumo atual, tá? Limitações podem interferir no padrão alimentar, porque o paciente ele tem ciência de que está sendo avaliado, ele sabe que aquilo lá vai ser depois quantificado, então, muitas vezes ele pode ficar receoso de consumir o seu hábito, o que ele habitualmente consumia. Requer tempo de dedicação, é um procedimento chato, tem demora, então, no dia a dia, às vezes, o paciente trabalha muito e aí, na correria, pode não ter tanta dedicação assim, exige que o indivíduo saiba ler ou escrever, dificuldade para estimar quantidades ingeridas, as sobras, por exemplo, então, até as sobras, elas devem ser pesadas quando eu uso com peso, né? E tem uma menor adesão para esse tipo de inquérito do registro alimentar para o sexo masculino. A história alimentar ou histórica dietética, ela é um método que vai consistir em uma ampla entrevista com o propósito de descrever a injeção dos alimentos do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Então, ela é quali-quantitativo, coletando informações referentes aos hábitos alimentares atuais e passados, número de refeições, local das refeições, o apetite, as preferências alimentares, aversões alimentares, uso de suplementos nutricionais, medicamentos, tratamentos dietéticos que já foram feitos anteriormente, modificações nas condições de vida, doença, algum diagnóstico que teve alguma alteração recente ou anterior na injeção alimentar, preferências, intolerâncias e aversões alimentares, estilo de vida, por exemplo, tabagia, praticidade física, exercício físico, tudo isso pode estar incluído na história dietética, a história alimentar. Pode incluir na própria história um recordatório de 24 horas ou um registro alimentar e ou um questionário de frequência alimentar. A qualidade da informação vai depender muito da experiência e treinamento do investigador que tem que ser capaz de introduzir perguntas norteadoras, o que habitualmente compõe seu café da manhã. Então, é diferente como perguntar qual que é o hábito que você tem, não o que você consumiu ontem, mas qual que é o seu hábito, o que você normalmente compra. Eu posso comer todo dia pão, mas ontem eu comi cuscuz. Então, eu vou falar, não, mas esse não é meu hábito. Então, é diferente uma pergunta da outra. Vai depender um pouco da memória e da organização do paciente e do grau do envolvimento do paciente, também a necessidade desse paciente e do tempo disponível, porque ela geralmente é muito mais longa do que os outros métodos. Vantagem de inscrição da dieta usual, sendo eliminadas as variações do dia a dia, fornece uma completa e detalhada descrição quantitativa e qualitativa da injeção alimentar, elimina variações do dia a dia, fornece uma boa descrição da injeção usual, informa, então, o hábito alimentar esperado daquele paciente é importante para o estudo da relação entre o alimento e a doença e problemas nutricionais, mas tem algumas limitações relativas à necessidade de treinamento e utilizações de referências adequadas de comparação, guias e recomendações, por exemplo, recomendação pelo guia, pela estratégia, pelas diretrizes da sociedade brasileira, por exemplo, de diabetes, pelo Instituto Americano de Pesquisa em Câncer, vai depender da capacidade da memória do paciente, o longo tempo de administração, mais ou menos de uma a duas horas, dificuldade de padronização da informação na abordagem coletiva, alto custo para checar e codificar as informações, porque a história dietética, a história alimentar, ela é muito utilizada em históricos tipo populacionais, e aí, depois, essas variáveis, elas têm que ser codificadas, categorizadas, para a gente poder transformar isso em dados. Então, essa parte também é muito difícil e exige muito tempo e uma dedicação que deixa a pesquisa mais cara. E, por último, o questionário de frequência alimentar, que hoje, eu acho que é uma das ferramentas mais utilizadas. Muitas vezes, ele pode ser utilizado só o questionário de frequência alimentar, mas o registro alimentar, o recordatório alimentar ou um registro alimentar que o paciente já está por consultório preenchido previamente. Estima a ingestão habitual de alimentos ou nutrientes específicos com base em uma lista, contendo, então, uma estimativa dos alimentos e, por ter dos grupos alimentares, também pode trabalhar com nutrientes específicos, mas ele não vai dar uma quantidade em gramas. Quando eu faço com recordatório alimentar, ele vai ajudar, vai ter a parte quantitativa que vai ser dada pelo recordatório alimentar, mas o questionário de frequência alimentar por si só, ele é qualitativo, tá? O padrão alimentar pode ser avaliado qualitativamente ou semi-quantitativamente, que é quando tem um recordatório. Mas aí, quando ele tem essa quantificação, vai ter uma padronização prévia do tamanho da porção de cada alimento, daquela preparação, então tem que ter um estudo daquela população que vai ser avaliada para ter uma uma validação desse questionário, tá? De acordo com o hábito do grupo ou população que está sendo investigado. Se essa porção daquele grupo, por exemplo, de pão, ela é maior, ela é igual ou ela é menor, tá? Isso tem que ser bem estabelecido previamente em nível de pesquisa. É considerado mais prático, né? É informativo método de avaliação em estudos que investigam a associação entre o consumo dietético e a ocorrência de desfechos clínicos, desfechos epidemiológicos. Então, quer avaliar o possível risco. Então, em uma população que eu avaliei, acompanhei ao longo dos anos, eu observei uma diferença, aquelas pacientes que consumiam menos fruta, tiveram risco maior para uma determinada doença, em geral, em relação a doenças crônicas não transmissíveis. E é interessante que a gente, nos últimos estudos, nos últimos anos, a gente tem, não está tendo, a gente não está conseguindo provar muito essa associação por causa de todos os outros fatores causais que podem estar relacionados, que é muito difícil, a gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Então, atualmente, nós temos muita nulidade na questão da avaliação dietética e o risco de doença, especialmente em pesquisas com câncer. Em relação à qualidade de informação coletada, a opção de questionário, ela é precisa, tem a sua curácia e precisa ter sido avaliada previamente na população, né? O que inclui procedimentos complexos e relativamente demorados. mas se eu não tiver, eu não vou ter uma confiabilidade do dado para ter uma qualidade desse dado que foi coletado, né? Vantagem é uma ferramenta de baixo custo, simples administração, não altera o padrão de consumo alimentar, estima a ingestão habitual, né? Então, é uma estimativa, não quer dizer que seja assim apenas uma estimativa da ingestão habitual, como que é. Pode descrever padrões de ingestão alimentar, é uma ferramenta utilizada em estudos populacionais, ela é muito, então, útil em pesquisas epidemiológicas, pode ser utilizado para associar nutrientes específicos às patologias e necessidades fisiológicas, pode ser autoaplicado dependendo do nível de entendimento do paciente, do grupo, gera, então, resultados padronizados, o que facilita muito quando a gente fala em pesquisas e em avaliação de grupos e populações. Mas, como todo método, tem importantes limitações, ele é apropriado para estabelecer uma ordenação da ingestão dietética, porém, raramente possui a curaça suficiente para o uso quando é necessário estabelecer níveis de adequação de ingestão. Então, se eu faço uma pesquisa ou eu estou com um paciente e eu quero ver se o que ele consome está adequado com o que é recomendado, geralmente eu tenho que trabalhar com gramas, né? Então, a questionária de frequência alimentar não é suficiente para isso. Então, eu vou ter que utilizar, por exemplo, um registro 3 ou mais para avaliar e ver se o que o paciente está consumindo agora ou o que aquela população está consumindo está acima ou abaixo do nível de adequação que é sugerido para aquele nutriente. Como, por exemplo, na avaliação da injeção dietética segundo valores de recomendações de injeção de nutrientes, é ideal, DRI, né? Não há uma avaliação quantitativa direta das porções individuais consumidas. Então, não tem uma avaliação direta do quanto aquele paciente comeu e sim uma estimativa do tipo de alimento que ele mais consome e com que frequência. E aí, outra questão da alimentação é o questionário de frequência alimentar. Ele tem uma lista finita de alimentos. Então, ele foi previamente padronizado de acordo com o hábito daquela população ou para investigar uma doença específica. Mas pode ser que aquele paciente esteja fora desse padrão. Então, ele consome, por exemplo, muito mais batata para compensar na população brasileira. A população brasileira tem um consumo elevado normalmente de arroz e feijão. Mas esse paciente, ele migrou há muitos anos para o Brasil, mas ele continua mantendo o consumo elevado de batata, que era o que ele tinha que trouxe do país dele. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, porque o grupo do CERARES está meio que junto, mas só para entender que se o paciente está fora daquele padrão, ele não pode ser, pode ser que ele não seja tão bem incluído nesse questionário, ele vai sair fora da curva. Não é recomendado quando seu objetivo avaliar quantitativamente a ingestão dos nutrientes. Sempre há necessidade de elaborar questionários direcionados, com listas pequenas, menos de 50 itens, podem subestimar a ingestão e as listas grandes com mais de 150 itens podem gerar uma fadiga. Então, tem que ter um equilíbrio, tem que ter um meio termo. Vai depender da memória do entrevistado e caso seja autoplicado, dependerá do grau de escolaridade. Então, rapidamente vou falar, a gente já falou no decorrer das aulas, mas só para retomar as principais fontes de erros na avaliação do consumo alimentar. Vai depender, então, dessas três coisas, principalmente, da capacidade de um entrevistador, da experiência do entrevistador, do vínculo com o entrevistado, se aquela ferramenta escolhida é adequada para aquele entrevistado, idade e tudo mais, e também das limitações, das qualidades, das vantagens do instrumento de coleta escolhido. E aí, então, nós vamos ter uma precisão da avaliação, diminuída ou aumentada, que pode melhorar ou comprometer a qualidade do resultado que eu quero. fontes mais comuns de confiabilidade da informação, que vai depender da comparação do entrevistado e do grau de experiência do entrevistador. Falta de habilidade do entrevistador, tanto que ele pode induzir ou julgar em olhares ou com palavras que ele nem sabe que pode estar se sentindo, pode deixar o paciente se sentir como julgado, isso vai só com a experiência. Erros inerentes à própria técnica ou a tabela de composição de alimentos que está sendo utilizada e os padrões de referência que estão sendo utilizados. Outra fonte comum de erro é processamento e a corrupção dos alimentos, então, às vezes o paciente não sabe falar se foi frito ou foi assado, não é ele que cozinha. E é muito diferente um frango frito de um frango assado e isso pode mudar consideravelmente o seu resultado, tanto em relação à perda de nutrientes, em relação às calorias, interferindo na disponibilidade dos alimentos também, ocasionando um viés no resultado e na avaliação do paciente. Quais são as principais formas que a gente tem para minimizar os erros? Introdução de mecanismos de controle em cada etapa do processo de coleta e análise dos dados genéticos, então, eu como pesquisadora e eu como nutricionista vou criar os meus métodos de controle, então, eu vou voltar naqueles itens que eu fiquei com dúvida, eu vou tentar detalhar melhor, mostrar foto e ferramenta e talvez os próprios alimentos para as medidas caseiras para reforçar e para o paciente entender melhor. Cuidado com a escolha de instrumentos, material de apoio e base de dados dietéticos aplicados ao perfil atendido, por exemplo, eu tenho que tentar usar a tabela de composição sem tempo de ser mal ou o software que mais tem dados e que esses dados são mais compatíveis com a minha realidade, a realidade do meu paciente. Preciso de um treinamento prévio, então, quando eu vou utilizar uma ferramenta, eu preciso estar familiarizado com esses métodos de inquérito, familiarizado também com o que a população daquela região come, as preparações que são utilizadas na comunidade, assim como os utensílios utilizados para o preparo, distribuição e consumo dos alimentos. Outra coisa, ter um vínculo com o paciente, ter uma relação cordial, respeitosa, deixar claro os objetivos daquele inquérito alimentar que foi utilizado, trazendo o paciente, às vezes, inclusive, fazendo com que o paciente pense qual é o objetivo principal. Isso vai gerar resultados acurados, relacionando a escolha de tabelas e programas acurados, atualizados e adequados. Então, para concluir, sempre nós temos que lembrar que a gente precisa tentar escolher um método de inquérito dietético mais adequado, mais claro e mais acessível e mais que cabe naquele momento, naquele paciente e também que eu tenha mais experiência. Porque a gente entende a complexidade da avaliação da dieta. É muito difícil, não tem um padrão, muitas coisas podem ser omitidas, a mensuração, ela é difícil, né? E até hoje, a gente não tem nenhum método que é considerado 100% seguro, então, eles ainda são imperfeitos, mas ela é, em parte, importante da avaliação nutricional. Então, se eu quero fazer uma avaliação nutricional e um acompanhamento nutricional de qualidade, eu preciso pensar no meu método de inquérito alimentar. e vai ser importantíssimo para eu estabelecer uma conduta dietética adequada para aquele paciente, avaliado para aquele público específico, para aquela população específica e também é muito importante para eu planejar adequadamente tanto o meu plano dietético individual, também para programas em grupos populacionais, em grupos, se eu sou uma nutricionista que atenta uma estratégia de saúde da família no nosso, no grupo de apoio à saúde da família, eu preciso conhecer aquele grupo, então, qual é o instrumento que eu vou utilizar, né? É muito importante também, em nível populacional, para a elaboração de programas, políticas, perfis e mudanças temporais no perfil de consumo alimentar de uma população. Então, eu tenho que avaliar os objetivos, os custos, as vantagens e as desvantagens, cuidadosamente, contabilizando antes, né, da escolha do método ou dos métodos que eu vou utilizar para a minha avaliação. Essas são as principais referências utilizadas. Muito obrigada. do método do método Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma